Oi meus amores, bom dia! Hoje tem vídeo de comprinhas! Acabou de chegar aqui a compra que eu fiz no continente porque eu tô aqui em isolamento obrigatório, né? Então tem que fazer tudo pela internet. Então já fiz uma compra grande aqui e vai dar praticamente um mês todo pra mim. Só vai ficar faltando depois comprar frescos, né? Assim, verduras, frutas, essas coisas que eu comprei pouco. Mas a compra em si vai dar pra todo mês, e ainda vai sobrar algumas coisas pra outros meses. Deu 108 e alguma coisinha. Vou mostrar pra vocês agora, começando pelos congelados, pra eu poder guardar, tá? Então bora lá ver o que eu comprei em Portugal, no continente, pela internet, com 108 euros. Vou fazer também a conversão aqui do câmbio do dia pra vocês terem uma ideia de quanto sairia em real, tá bom? Então bora lá! Esse camarão aqui, gente, olha a quantidade de camarão que veio! Eu fiquei até assustei, ó! 9,14 euros essa quantidade de camarão aqui. Deu... não tem aqui, não tem quanto que tá. Deixa eu ver na nota fiscal. 9,14 euros. Gente, eu não vou abrir porque tá fechado, mas dá pra vocês terem uma ideia do tamanho do camarão, ó! Enorme! E esse saco desse tamanho aqui de camarão, ó! Abri rapidinho aqui pra vocês verem, ó! Olha o tamanho, gente, do camarão! 9 euros. Esse sacão aqui que deve ter, acho que mais de 1 quilo, dá... 80, 90 camarões desse tamanho aqui. Vou ver quanto que tá na nota fiscal, peraí! Aquele camarão, gente, 1 quilo, tá? 9,99. Aqui o... a quantidade. 9,15 deu tudo. 1 quilo daquele camarão enorme. Que eu comprei, nem vi que eu tinha comprado tudo isso. Depois, o choco, que é esse congelado também que eu gosto pra fazer os chocos na manteiga. O choco saiu 400 gramas o pacote. Saiu 6,99 esse pacotão de chocos congelado aqui, ó! E depois, vamos ver aqui o outro miolo de camarão. 4,49, menorzinho, ó! Eu comprei também pra fazer um molho, alguma coisa, com esses camarõezinhos pequenos, tá? Então, esse saiu 4,99. 4,49 esse aqui pequenininho. Condicionador de roupas. Continente. Eu tinha pedido um de talco, mas não tinha, eles substituíram. Saiu 1,65. Olha o tamanho, 80 doses de amaciante de roupa. 1,65. Atum, imposta, também foi substituído. Foi 99 cêntimos, essa latinha aqui. Canela moída, que eu gosto pra pôr na banana. Canela, foi 1,89, a canela. A manteiga foi substituída também. Veio uma sabor manteiga, mas é vegetal. Eu tinha pego uma manteiga, a manteiga mesmo. Mas não tem importância, eu uso essa aqui, depois eu compro outra. Essa ficou 1,44 cêntimos. Aí, eu comprei essa bebida de arroz aqui, que eu ganhei uma da dona Isabel pra experimentar. Gostei. Comprei outra aqui, 1,07 cêntimos, pra substituir aí o leite. Bem gostosa, bem gostosa e saudável, gente. Bicarbonato de sódio, que eu uso pra fazer limpeza de algumas coisas. E também, às vezes, quando eu tô com azia. 0,89 cêntimos. Cravinho, que eu gosto pra fazer doce também. Cravinho da Índia. E, na verdade, também comprei pra colocar uns grãozinhos nas gavetas, pra não embolorar as coisas, que é bom também. Então, 1,37 cêntimos o cravinho. Ketchup, pra fazer, às vezes, aí um cachorro quente, que ninguém é de ferro, né? 1,89 cêntimos. Mostarda também, parece que tá vazia, mas não está. Mostarda continente. 79 cêntimos. Opa, 79 cêntimos a mostarda. Posta de salmão, que também já vou guardar, esqueci, ó. Ela veio fresquinha. Posta de salmão, duas postas, ficou em 5,27, bem grossinhas, ó. Adoro salmão. Bananas. Então, bananas, 5 bananinhas, 0,87 cêntimos. Barriga fumada, que é o nosso bacon. 3,85 cêntimos com 150 gramas. Caju torrado e sem sal. 2,69 cêntimos. Carne picada, que é a nossa... Opa, despencou lá. Que é a nossa carne moída. Carne picada. 4,59 cêntimos com 400 gramas. Cebola roxa. Comprei duas pra completar aqui, que eu quero fazer uns pratos diferentes que vai cebola roxa. 0,52 cêntimos as duas cebolinhas. Cebolinho. Cebolinho. Bem pequenininho, diferente do nosso. 1,99... 1,99... 1,99... 1,99... Compensa plantar isso daqui, porque vem murchinho e muito pequenininho, viu? E caro, achei. Cereja. Agora é a época de cereja. Comprei umas cerejas que eu gosto também. Aqui veio... 500 gramas de cereja. 3,99... Mas depois eu compro aqui no mini preço mais, porque aqui é mais barato. Vende solta também. Morangos. 500 gramas de morango. 1,99... Tomate. Achei que eu tinha pego pouco tomate. No final das contas, veio 1 kg de tomate. 2,09 euros. Mas eu uso bastante tomate também, que eu faço molho, tudo que eu gosto bastante de molho. Então veio 1 kg de tomate. Acho que tem mais de 1 kg, não é? 1 kg mesmo aqui. 2,09 cêntimos. Papel higiênico. Esse monstro de papel higiênico aqui. Ó, comprei já por mês todo. Apesar que a dona Isabel, ela sempre me dá, mas eu não gosto de ficar pedindo. Paguei... Quanto esse daqui? 5,99. Olha a quantidade, gente. Vem... 18, que vale por 36. Porque ele é duplo. Sabonete Dove. Apesar que também tem sabonetinho ali líquido, que ela me deixou. Mas já comprei um sabonetinho Dove que eu gosto. 3,24 com 4 sabonetes. Leite. Comprei dois leites. 72 cêntimos cada. Ficou 1,98 os dois. Depois comprei uma nata, que é o nosso crema de leite, sem lactose. 69 cêntimos. 1 sabão líquido pra máquina. Olha o tamanho, gente do céu. 40 doses aqui. Meu pai, tá até pesado aqui. Vou falar o preço pra vocês. Pera aí. 3,45 esse litrão aqui. Enorme. A gente tem... Quanto tem? Não fala quanto, mas dá pra 40 doses. 1 quilo de açúcar pra fazer algum docinho. Súcar. Súcar. 69 cêntimos. Depois nós temos aqui azeitona sem caroço também. Pra fazer algumas receitinhas. 79 cêntimos. Café solúvel. Eu sou dependente totalmente da cafeína. Então, café solúvel. 2,89 com 200 gramas de café. Tudo marca do supermercado, tá? Que eu compro. Só quando não tem mesmo, tá? Cereja em calda, que eu vi não resistir também pra fazer aqui uns docinhos. Tomar ela aqui com uma champanhe, que eu não comprei, mas vou comprar. Cereja em calda. 2,39. Chocolate em pó. Comprei dois. Ficou um. Chocolate em pó. Que a letrinha aqui é tão pequenininha, gente, ó. Eu mesmo com óculos pequenos, não tô conseguindo enxergar direito. Chocolate em pó. 75 cêntimos cada um. Ficou 1,52. Depois, coco ralado, que eu gosto pra fazer beijo de coco também. 0,99 cêntimos. 200 gramas de coco. Farinha de mandioca. Pra fazer um pirãozinho, pra fazer aqui uma misturinha de feijão. 1,99 cêntimos. Farinha de milho, tipo fubá. Pra fazer bolo, que eu gosto também. 0,99 cêntimos. Farinha de trigo, pra fazer meus pães. 0,45 cêntimos, 1 quilo. Feijão de frade. Adivinha o que que eu vou fazer com feijão de frade. Quem deixar no comentário aqui que adivinha o que é. Não vai ganhar um, porque não tem como mandar. Mas eu vou fazer uma comida típica brasileira com esse feijão aqui. Feijão de frade, 1,61. 1,95 cêntimos o outro. Eu comprei duas marcas, porque eu fiquei com medo de não ter. Então, eu acabei comprando um de uma marca, outro de outro. Mas é o mesmo feijão e pra fazer a mesma receita, tá? Então, um custou 1,61 e o outro 0,95 cêntimos. Feijão preto, já pronto pra fazer. Só temperar. Comprei duas latas. 0,59 cêntimos cada lata. Ficou 1,18 as duas latinhas. Leite condensado. Comprei duas latas também. Não sei por quê, porque não nem uso tanto leite condensado. Dá 0,99 cêntimos cada um. Ficou 1,98 as duas latinhas. Leite de coco, que vai na receita que eu vou fazer lá, que eu falei do feijão de frade. 1,29 o leite de coco. Maionese, que eu uso bastante pra fazer aquela minha receita da maionese de atum. Esqueci de comprar batata. 1,29 o leite de coco. 1,29 o leite de coco. Óleo alimentar pra fritura, que eu não uso muito também. Isso aqui dá pra mais de um mês. Muito mais até. Óleo alimentar 1,19. Pão ralado, que é a nossa farinha de rosca. Também pra fazer uma receitinha brasileira aí. É 0,69 cêntimos. 500 gramas de pão ralado. Polvilho azedo, adivinha fazer pão de queijo. Foi 2,39. Tomate pelado. Isso aqui vai dar pra muito tempo, porque eu comprei aquele tomate achando que viesse pouco. No fim veio bastante. Vou usar primeiro o fresco e depois as latas. Saiu 2, não, saiu 79 cêntimos cada lata. 1,58 as duas latas. Isso aqui dá molho até não querer mais, né? Mas vou usar primeiro o tomate fresco. Vinagre pra temperar saladinha, que eu gosto do limão, mas como eu não quis comprar uma coisa mais rápida agora, né? Então, comprei esse vinagrinho aqui, 0,46 cêntimos. Esqueci de mostrar o amendoim, gente, também, que eu comprei aqui pra fazer a receitinha também. Veio quantos gramas? 200 gramas de amendoim pelado sem sal. Torradinho, 0,85 cêntimos. Então, essa foi a compra total. E os sacos que é cobrado, mas podem depois devolver pra eles na próxima compra. Então, a compra total deu cento... Cento e vinte e nove. Cento e dez e setenta e nove a compra total, ó. Cento e dez e setenta e nove. Tinha falado cento e oito. Acho que alguma coisa aí que foi trocada foi mais caro, mas eu vou dar uma olhadinha lá, tá? Então, o total aqui da compra é cento e dez euros e setenta e nove. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse da minha comprinha. Que, na verdade, eu já tinha feito uma compra, tinha dado trinta euros, só que eu não filmou. É uma bagunça lá, gente. Vamos olhar pra cá. Já tinha feito uma compra, só que eu acabei não filmando pra vocês. Que chegou na segunda-feira. Eu cheguei aqui no domingo. Fiz uma comprinha pra dois, três dias ali. Chegou na segunda-feira, mas essa comprinha aqui também vai durar pra mais dias aí. Foi macarrão, arroz, umas coisinhas aí pra minha chegada, né? Deu trinta euros. Então, até agora, de mercado, eu gastei cento e quarenta euros. E depois também pedi uns vinhos também na Granville pra fazer uma degazinha aqui. Porque vocês sabem que eu tomo um vinhozinho mesmo, né? E depois, num outro vídeo, eu mostro pra vocês. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha compra. Falem se vocês acharam caro, barato. E o que vocês acham que eu vou fazer com aquele feijão de frade. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês. Espero vocês em mais vídeos ainda aqui dentro de casa. Porque eu tô aqui em isolamento, né? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.